E aí, meu povo! Mais uma semana falando sobre Alquimia das Almas aqui neste canal. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 5 e 6 da segunda temporada da parte 2. Como você quiser chamar, e meu Deus do céu, Alquimia das Almas, o que está acontecendo? Se você ainda não está acompanhando essa temporada, muito cuidado com os spoilers, hein? Lembrando que a segunda temporada chega no dia 21 de janeiro pela Netflix, então fica de olho aí, tá? Mas antes, eu quero pedir que você aí se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Afinal de contas, toda semana estamos aqui falando sobre os episódios da semana de Alquimia das Almas. Estou muito empolgada para o vídeo de hoje, estou muito empolgada para falar desse episódio. Então chega de enrolar céu e bora comigo! Bom, esse episódio já começou a criar uma certa forma, né? A gente vai vendo que a Naksu está quase recuperando todas as suas memórias. Porém, o Mestre Lee falou algo que me deixou um tanto quanto preocupada. Outra coisa que me deixou um pouquinho preocupada é que falta pouco para o final de Alquimia das Almas, né, gente? Nós temos apenas quatro episódios para poder encerrar a história e eu comecei, através desses episódios, senti que tem muita coisa para resolver para poucos episódios. E isso me deu uma certa preocupação, não vou mentir, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, meu Deus do céu, Alquimia das Almas, o que você está aprontando? Nesses últimos episódios, a gente tem um grande destaque ao Seiyuu, um personagem que tem uma história que eu não imaginava, mas eu acho que é uma história muito interessante. E, meu Deus do céu, ele descobriu a verdade sobre a Naksu, mas ele não contou para ninguém, ele não contou para o Jan-woo e eu fiquei chocada. Quem diria que a So-Yi, né, que é a falsa Bu-yon, ela que descobriria a verdade, ela que ia contar ali para o Yu e ele fica muito triste, feliz, ele fica num misto de sentimentos ali, quando ele descobre que a própria Naksu está ali na sua frente e nem ela mesma sabe que a Naksu certamente rolou uma grande confusão na cabeça do personagem, mas aí a intenção dele é de acabar com ela, é de matar a Naksu e isso está mexendo muito com a cabeça do personagem, porque ele acha que é necessário fazer isso e ele vê uma segunda oportunidade, né, porque ele se sente meio que culpado por não ter falado ali a verdade sobre a Mudó, a Serana, a Naksu e tudo mais. Então, tudo que aconteceu, ele se sente muito culpado também, então por isso que eu acho que ele tem essa atitude agora de querer resolver as coisas da sua própria maneira, mas é muito óbvio que ele não vai conseguir matar a Naksu de maneira nenhuma. Tô preocupada em relação a isso, eu gostaria muito, assim, que na história o Jan-woo fosse a pessoa que ia descobrir que é a Naksu ali, mas por conta própria mesmo e a gente vai vendo isso acontecendo aos pouquinhos, sabe, eu acho que seria muito sem graça se alguém chegasse e contasse pra ele ou se o Yu chegasse e falasse, ó, querido, eu sei a verdade, ela é a Naksu, não, eu queria que tivesse uma cena mais emocionante ou ela descobrindo que realmente é ela, né, que ela tá com ciúmes dela mesma, isso é sempre sensacional, ou o Jan-woo perceber através das palavras, através das coisas que ela fala ali, que é a verdadeira Naksu. A gente vai vendo isso acontecendo aos poucos, né, porque eles acham que a Boyon, que não é a Boyon, que na verdade é a Naksu, enfim, que ela tem as memórias ali da Mudó, da primeira temporada, de tudo que a gente viu, por conta da Pedra de Jade, ela não imagina que é a memória dela mesma, então a gente tem toda essa confusão. Só que aí a gente vai vendo, né, que logo, logo a verdade será revelada, porque o Jan-woo, ele começa a estranhar, ele começa a estranhar que ela tem falas muito parecidas com a Naksu, sem estar perto da Pedra de Jade, então ele entra em um questionamento e tem até um momento que ele fala, não sei com quem eu estou falando neste momento. Então a gente também tem toda a questão da árvore, né, ela começa a ter memórias dessa árvore que é tão especial e isso começa a rolar uma certa estranheza, o Jan-woo a gente vê claramente que ele tá confuso, ele não sabe se ela tá inventando, se é a Pedra de Jade ou o que está acontecendo, ele acha que tá ficando maluco. Mas eu preciso sempre falar que é muito interessante a história fazê-lo se apaixonar duas vezes pela mesma pessoa, né? Nesse começo, quando a gente vê ele mais uma vez beijando ali, ela, os dois deitadinhos, e ele que toma a iniciativa, ela mesma achava que ele estava sonhando e que ele estava imaginando que ela é a Naksu. Mas não, ele deixa muito claro que ele não estava sonhando coisa nenhuma e que ele sabia muito bem quem estava ali na frente dele. Então eu tô muito curiosa pra ver qual que vai ser a reação do personagem quando eu descobri que é a mesma pessoa, que ele simplesmente se apaixonou pela mesma pessoa. Mas em relação ao Yu, antes de falar aí sobre a Naksu, sobre o Mestre Li, enfim, o que ele falou que me deixou preocupada, o Yu, ele tá com um parasita dentro dele e eu comecei a questionar sobre o personagem morrer, e depois desses episódios eu comecei a questionar dele não morrer. Afinal de contas, né, a falsa Buyon, ela realmente gosta do Yu, né? Ela realmente gosta dele e eu comecei a chipar esse casal, não vou mentir, mesmo ela sendo uma escrota em vários momentos com certeza, mas a gente vê que ela genuinamente gosta dele, tem esse sentimento, e ela acaba contando pra ele a verdade sobre o parasita. Mas aí o que acontece? Esse parasita que tá dentro dele, meio que entrou no núcleo e começou a sugar a magia dele. Então, quanto mais ele usar ali a sua magia, a sua energia, mais rapidamente ele vai morrer, ele vai enlouquecer e vai morrer, e eis a preocupação, né? Só que aí a gente tem um momento que a mãe da Buyon descobre toda a verdade sobre o parasita que tá ali dentro dele, e aí tem um momento que uma das suas empregadas, suas servas ali, uma das suas seguidoras, acaba perguntando pra ela se realmente não tem uma maneira de tirar o parasita do Yu, né? Tirar ali do núcleo dele, parar de sugar os poderes dele, e ela faz uma cara de que, sim, existe essa possibilidade com certeza, e aí ela acaba falando que insetos são comidos por pássaros, e aí vai mostrando ela dando um inseto ali para um pássaro. Então, eu acredito que essa é a justificativa, eu acho que eles vão, a partir de agora, nos próximos episódios, ainda mais agora que o Jun sabe, a verdade sabe, que o Yu tá muito doente, eu acho que ele vai atrás de uma maneira aí, de tirar esse parasita dele, até porque o Jun é muito poderoso, né? Então, pode ser que tenha algum pássaro específico, tenha alguma coisa específica, e aí eu entro em mais uma questão. Nesse episódio, eles falaram muito sobre o pássaro de fogo, né? A gente sabe que o Jin Mu, ele tá mais uma vez atrás da pedra, ele tá atrás desse pássaro de fogo, e aí a gente vê até o momento que a mãe da Buyon e o Jun Mu também estão conversando ali na frente desse pássaro de fogo, né? Esse negócio que com certeza vai dar o que falar, e eu acho que essa é a ponta para o parasita sair do Yu. Não sei porquê, mas eu acho que esse bendito pássaro de fogo, que tem alguma relação com tudo isso, e que vai conseguir salvar o nosso garoto. E assim, gente, eu adorei a cena dele lutando ali no final, só que eu ficava pensando, poxa, é tão triste um personagem tão poderoso como ele sempre foi, tá com parasita dentro dele, e ele sabia, mano, é muito louco, que ele começou a ter um certo sentimento também, não sei se um sentimento de gratidão mesmo, mas ele começou a defender a falsa Buyon, que é a Zoe, e a gente vai vendo essa conexão entre eles surgindo, esse negócio dele, poxa, você queria salvar minha vida por isso, que você colocou o parasita ali dentro de mim e tudo mais, você tentou ajudar, então ele não culpa ela de maneira nenhuma, porque ela tava tentando salvar a vida dele. E aí, nesse final, ele mesmo sabendo que ele morreria mais rapidamente, ele resolveu usar seus poderes mesmo assim. E aí, a gente tem esse final, né, com a Naksu contando a verdade para o Je-Woo, né, que o Yu tá muito doente. E, mano, essa cena final é simplesmente sensacional. Com o Je-Woo chegando e falando assim, não tem ninguém aqui que vai sair vivo, ninguém vai conseguir sair vivo daqui. E aí, acaba o episódio, eu falei, meu Deus, que homem é esse, Senhor Jesus amado? Perfeito, maravilhoso. Ah, e quase que eu ia esquecendo de falar, né, porque tem umas coisas meio que soltas que vão acontecendo no decorrer dos episódios, mas a gente descobriu que o Park Jin e a Selva Kim finalmente vão se casar. Eu adorei muito a cena do pedido de casamento com o Dungu lá do lado de fora e todo mundo feliz e chorando, falando, finalmente, esses dois vão se casar. Tem até o momento dele com os ciúmes do Je-Woo, falando que ela sempre coloca o Je-Woo na frente e tudo mais. E ela sempre mais preocupada com o casamento do Je-Woo do que com o casamento dela mesma. Mas eu tô muito ansiosa pra ver esses casamentos acontecerem, né? Se é que vai acontecer, de fato, o casamento do Je-Woo e da Naksu. Eu acredito que vai acontecer, sim, esse casamento. Começo a me questionar se o final da série vai ser, de fato, alguém morrendo ou se eles vão sair um pouquinho da caixinha e fazer um final mais clichê, assim, com o Je-Woo e a Naksu se casando. Pode acontecer. E o Dungu é um personagem que, poxa, eu tô achando ele muito excluído, viu? O meu casal, pelo jeito, vai voltar que a gente vê os dois juntinhos aí no comecinho. Mas eu tô achando ele muito excluído da história e tô chateada porque é um dos meus personagens favoritos. Bom, mas vamos lá. Vamos comentar sobre a fala do Mestre Lee que me deixou preocupada e meio que comprovou, talvez... Talvez, talvez, tá? Uma teoria de que a Buyon ainda está viva naquele corpo. Sim, senhor. Eu acho que sim. Ele meio que apagou a alma da Buyon, mas eu acho que não apagou, assim, da existência. Eu acho que a alma da Buyon ainda está naquele corpo, mas meio que desacordada. E a Naksu era a alma que tá dominando o corpo naquele momento, mas não necessariamente. Significa que a Buyon se foi, morreu. Eu acho que ela está apenas desacordada porque aquele corpo não aguenta mais duas almas. Essa é a minha teoria, tá bom? Porque tem um certo momento que ele acaba falando que se a Buyon recuperar os seus poderes, né? Ele vai falando que a Buyon vai ficando poderosa e vai recuperar os seus poderes. Deixando claro que nesse momento ele fala Buyon, não Naksu. Ele fala sobre a Buyon recuperar os seus poderes. Aí ele acaba falando o seguinte. A Naksu, então, vai recuperar as suas memórias antigas. E aí ele fala o seguinte. A Naksu será rejeitada neste corpo. Então, mano, eu começo a pensar que foi uma maneira que ele tentou ali de fazer as duas personagens estarem vivas e a Naksu estar viva. Deixando a Buyon desacordada e a Naksu dominando o corpo. Mas a partir do momento que a Naksu recuperar as suas memórias e a Buyon recuperar os seus poderes ali do corpo dela, o corpo realmente vai começar a rejeitar a alma da Naksu. E aí a gente vai ter o retorno da Buyon. E aí eis a questão. O que vai acontecer com a alma da Naksu, galera? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Mas eu tô me questionando justamente por conta disso. Porque nesses episódios especificamente, eles foram jogando muito plot. Tipo, o pássaro de fogo. Essa história da alma da Naksu. Ainda tem o fato do Yu ter descoberto, né? Que é a Naksu ali, ele querendo matar ela. O Dian 1 não sabe de nada. O Dian 1 tá começando, na verdade, a montar as pecinhas do quebra-cabeça. A gente consegue sentir isso com certeza. Então, eu fico nesse questionamento sobre o que vai acontecer com essa personagem se o corpo da Buyon realmente começar a rejeitar a alma da Naksu. Pra onde que a alma dela vai, gente? Pelo amor de Deus. Porque o corpo original dela pegou fogo. Então, será que isso significa que se a alma da Naksu sair daquele corpo por algum motivo, né? Pelo fato do corpo estar rejeitando. A sua fisionomia vai voltar como era antes. Então, a gente vai ter mais uma vez a Mudó. Meu Deus, eu não sei. Mas olha só como é incrível o negócio desse, né? A fala do Mestre Li mudou absolutamente tudo pra mim. Mas o que eu posso dizer a vocês é que essa temporada de Alquimia das Almas tá simplesmente incrível. Quando eu acho que o episódio tá meio parado, assim. que não vai acontecer muita coisa, tá? Nessa coisa mais cômica, né? Tipo a Naksu pulando ali no barquinho igual ela já tinha feito. Ela meio que recuperando as suas memórias. Sempre acaba acontecendo alguma reviravolta. Eu acho que o Príncipe Herdeiro é uma grande chave pro que vai acontecer. Eu acho que ele pode revelar a verdade sobre a estrela do rei. Sobre o Jiang-woo. E assim, se eu pudesse apostar em uma pessoa que pode morrer eu acho que pode ser o Príncipe Herdeiro, tá? Eu acho que é um personagem que ele tem tudo pra mostrar o seu desenvolvimento meio que se sacrificando por todo mundo se sacrificando pelo Jiang-woo, né? A gente vê o personagem em vários questionamentos. Então eu tô bem curiosa pra ver o que os próximos episódios nos aguardam porque faltam apenas quatro, gente! Pelo amor de Deus! Mas e você? Quais são as suas apostas? Quais são as suas teorias? Comenta bastante aqui embaixo que eu quero saber. E euzinha vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem pra falar do episódio 7 e 8. Então fica de olho aqui no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Por favor, galera, de graça, dá aquele like maroto pro YouTube e mandar esse vídeo pra outras pessoas. E não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não ficar de fora desses vídeos aqui de Alquimia das Almas que a gente tem esse bate-papo aqui semanalmente que é muito legal. Eu me divirto horrores assim com vocês. E me divirto também com os comentários. Então pode comentar muito, muito, muito aqui, tá bom? E já que eu tô pedindo um monte de coisa não esquece de me seguir nas redes sociais que estão sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!